Basta dar uma volta pela cidade para ver a quantidade de fios baixos ou mesmo caídos pelas ruas, não é mesmo? Um perigo tanto para pedestres quanto para quem está de carro ou de moto. Na maioria das vezes esses fios são de telefonia, mas no meio daquele bolo de cabos, quem garante que não tem fios energizados ali, hein? Um perigo para a população. A repórter Patrícia Piaça foi conferir essas situações. Veja na reportagem. Rua Tocari com Carimã, Parque Amazônia, e olha só a situação que a gente encontrou. Viação aqui no meio da rua, um improviso dos moradores para evitar acidentes. O pessoal colocou aqui um pedaço de papelão, uma sacolinha, para que ciclistas, motociclistas, não acabem se enroscando no fio, tendo uma queda e correndo o risco de se machucar ou até algo pior, né? Quem chamou a nossa equipe para denunciar essa situação foi aqui o Otávio Carneiro, que é advogado, morador aqui da Rua Tocari. Otávio, há quanto tempo está desse jeito toda a fiação? O que aconteceu aqui? Há cerca de 15 dias, um caminhão e uma pá mecânica a serviço da Comurq causaram esse estrago que vocês estão vendo. E desde então, esses fios estão aqui dependurados, representando um acentuado risco de acidente para todos que transitam aqui pelo local. Inclusive, moradores tiveram que prendê-los ali, um morador aqui da casa vizinha, para poder conseguir entrar na garagem? Sim, é verdade. Essa casa aqui atrás da gente, para conseguir entrar com o seu veículo, o próprio morador teve que correr o risco de improvisar ali, amarrar os fios para conseguir entrar com o veículo, porque os fios estavam excessivamente baixos. A gente fala correndo risco porque a gente não sabe, né? Se essa fiação de telefone ou internet está encostando em uma fiação de energia pode levar um choque ali. É verdade. No dia do acidente, a companhia de energia elétrica esteve aqui, restabeleceu a energia, mas nós não sabemos se esses fios que estão aqui dependurados representam risco por contato com energia elétrica. Nenhum acidente aconteceu ainda, por isso vocês chamaram a nossa equipe, porque tem medo de que algo pior possa acontecer. Felizmente ainda não aconteceu, mas é um risco acentuado e por isso que nós precisamos das providências e o apoio da imprensa. Vocês sabem quem acionar? Qual o órgão responsável? Como proceder? Não temos a menor ideia, infelizmente. E na rua ao lado o problema se repete. Rua Carachué também, Parque Amazônia, olha só. Aqui o poste ainda é mais antigo, de madeira e muitos fios arrebentados, tocando inclusive o chão. À noite o perigo fica ainda maior. As pessoas podem passar por aqui e não perceber a fiação e acabar se enroscando e caindo. Risco de acidente. A gente entrou em contato com a Equatorial, que é a distribuidora de energia aqui em Goiás, que disse o seguinte, que a Equatorial compartilha da infraestrutura dos postes junto com as empresas de telecomunicações e que são responsáveis pela manutenção e padronização de seus cabos, que devem manter suas redes de acordo com as normas técnicas vigentes. Então, a responsabilidade dessa fiação exposta, no caso de empresas de telecomunicação, é totalmente das empresas. Essa situação que a gente está vendo aqui, não pode acontecer.